Música Cores da mão, festa do sol Vida a fazer com os sonhos de amor Ser feliz no teu mundo Dormir e depois acordar Sendo o seu olho Quieto de papel Cores da mão, festa do sol Vida a fazer com os sonhos de amor Dormir e depois acordar Sendo o seu colorido Vida a fazer com os sonhos de amor Vida a fazer com os sonhos de amor Vida a fazer com os sonhos de amor Brinquedo de papel Vida a fazer com os sonhos de amor 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 Vida a fazer com os sonhos de amor